O que você tem, rapaz? Não, não é, não sei. Também. É, não sei. Não sei se você perguntar para o meu nome. É, pergunte para ele, então. Calma, é isso. Mas se nós vamos sair, não sei quem. Não sei. Não sei mesmo, mas sempre tem. Tá bom, tá bom, tá bom. Vovó, não é de como. Onde eu peço o menino da frente. Nossa, que legal, não é de como você. É tomar. Que bom é esse? Correio, correio. Vovó, o porteiro deixou. Caiu uma carta que não é da sua residência. Eu vou aqui e já volto. Nossa, você pode. Eu sou o Julinho, né? Aí eu tenho essa carta, que eu acho que eu não vou pedir. Beleza. Ah, eu acho que estou conseguindo o peixe. Estão conseguindo o peixe. Estão conseguindo o peixe. Que says-to eu? Não, não. Não, não. Eu não ando, não. Eu não vou pedir o peixe. O peixe. É isso aí. Chega o peixe. Eu achei que ia ir na minha boca. Eu sou de mim só. Você está de mim, irmã? Eu não sei o que eu não a vi. Puxa vida. Muito obrigada, menino. Você tem me intrigado? Eu acho que você vai gravar. Mas porquê o senhor não sai e ninguém te vê? É porquê eu quero ter na noite, menino. Tu não escuta palma, não? Juninho. Juninho, ó. Então, Juninho. É porquê eu trabalho durante a noite. E aí quando eu vou... De dia, eu burro. Porquê você não é uma história nessa parte? Ah, porquê quando você chegou eu queria procurar no outro. O pessoal, deixa eu me cuidar aqui, tá? É, mas assim, o professor nunca vai passear no ano de trabalho? É muito trabalho. No caso que eu tenho que ir no dia todo pra depois voltar no dia a noite. E o professor usa esse colete? Ó, olha o caso aqui. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Olhando de fora, parece que sua casa é tão acabada. É, sim, a minha casa não tem muito dinheiro pra consertá-la. Ah, então, mas o senhor me mandou antes. Uns 60, mais ou menos. Nossa! Vou ter que ir. Se eu não chegar em casa a tempo, eu vou dar umas boas e umas coladas de amor. Tanto também. Tanto também. Vamos. Tama. Essa, essa, essa. Essa... Essa é o colete do mar, por fim salvo. Ele é o homem do bem. Sie. Façou? Doente no cavalo.